é um major da PM. A violência policial. Um policial matou um menino de 15 anos em São Paulo. A polícia paulista não está violenta demais? Deixa eu te dizer, Thales. A Polícia Militar de São Paulo, que tem 90 mil homens, faz 37 milhões de intervenções por ano. 37 milhões. 37 milhões. Desde uma abordagem a uma operação de bloqueio até um entreveiro policial em que possa ter pessoas feridas. Só no estado de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, nós já enterramos, este ano, 12 policiais mortos em confronto. Último, agora no sábado, no Vale do Paraíba, ferido, com um tiro na cabeça, pai e dois filhos. o sistema que é adotado, o treinamento, a técnica. Eu vou te falar uma coisa como alguém que conhece segurança pública em 30 países. Fiz treinamentos em Israel, na Espanha, nos Estados Unidos. Eu posso te afirmar. O nosso sistema de treinamento, a sistematização, os procedimentos operacionais padrão. Pode ter igual no mundo, melhor não tem. Agora, o erro de conduta, o erro do indivíduo, ele existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer atividade. Você tem uma turma de médicos, de 100 médicos formados, você vai ter um ou dois que vai fazer clínica de aborto, clandestina, e vai proporcionar a vergonha para o juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina. Você tem advogados que são brilhantes até o momento de se tornar partícipe ou parte ou virar povo correio de facções criminosas, como do PCC ou de milícias, e enveredar, sair da sua missão e enveredar. No serviço policial, e até eu digo com tristeza, e eu falei do médico, falei do policial, porque tem uma coisa que diz, erro de médico e polícia, a terra come. Então, nós vivemos, nós somos preparados, vivemos nessa linha, nesse limite de vida e morte. Eu fui policial na zona sul de São Paulo, na zona centro, na zona norte, na zona sul, na região do Jardim Ângela, do Capão Redondo, Jardim São Luís. Sei o que é o tiro e teio, o tiroteio, gente atirando. Eu perdi soldado meu em confronto, e eu fui na casa, parecendo aqueles filmes de Hollywood, quando bate na porta da casa, a viatura de polícia ou o correio com a cartinha, a mãe, o pai ou a mulher e os filhos já sabem que é para avisar que morreu. Então, nós temos uma sociedade violenta. Não tem lugar do mundo onde se mata mais polícia do que no Brasil. Pelos próprios indicadores, só no ano de 2019 foram mortos 479 policiais no Brasil em serviço de guardas municipais até chegar no policial federal. dá um policial morto a cada 16 horas. Então, você tem erros pontuais que vai desde do medo do policial na situação, que simplesmente ele poderia fazer uma abordagem até a armada, ele, por medo ou por imprudência, acaba fazendo um disparo errado, ele faz uma abordagem mais violenta, ele agride e sai da linha do que é o policial. e eu tenho que te dizer, quem prende o mal policial não é juiz, promotor, a imprensa, não, quem prende o mal policial é o bom policial. Nós não aceitamos o mal policial, pode ter certeza, esse caso aqui em São Paulo, da morte do menor, quem prendeu o cara? A corredoria da polícia militar, não tem conversa, o DHPP de São Paulo, o Departamento de Homestinos e Proteção é a pessoa que está lá, o doutor Fábio, o meu amigo lá, é um dos departamentos com todas as dificuldades aqui que o Dória sucateou a polícia, principalmente a polícia civil, mas eles têm um grau de excelência e um zelo muito grande. E uma coisa, eu sempre digo, o pior tipo de criminoso é o policial quando ele muda de lado. porque até que ele seja identificado, ele com uma farda ou com uma carteira de policial ou com um jaleco de policial, ele barbariza uma cidade, uma região, um bairro, uma comunidade. Então, nós não somos complacentes com o erro. Qual? Qual?